Você acha que o homem acaba sofrendo mais? Sim. Com problemas relacionados ao sexo? Como é que é isso? Sim. Olha, um negócio bem interessante até, que quando eu me despertei pra fazer essa especialização em sexualidade, o que me assustou, o que me chamou a isso, foi eu ver o tanto de mulheres que não conseguem atingir orgasmo. Pesquisa que eu tinha visto, 37% das mulheres não conseguiam atingir orgasmo. E eu ficava, gente, como isso? E aí eu fui estudar. Eu vou botar essa mulherada pra gozar. E eu vou achutar. E aí fiz o estudo do percurso. Quando eu entrei no consultório, desde que eu atuo como sexóloga, 80% dos meus pacientes são homens. A mulher não vai pro meu consultório. Primeiro porque elas naturalizam muitos processos onde é tranquilo ter dor na relação. Mulher não goza mesmo. Mulher não gosta de sexo mesmo. Não tem o que resolver. Já o homem, às vezes o cara, assim, ele perdeu a ereção uma vez, ele tá lá no meu consultório. Tô broxa. Calma, não é assim? O homem tem muito esse vínculo também com a questão do sexo. Tá muito ligado a uma questão de masculinidade. A virilidade dele, o desempenho sexual dele tá muito ligado ao ser homem. Se aquilo começa a falhar, ele já se preocupa, ele já procura resolver. Mas também tem uma, eu acho que tem uma cobrança excessiva também em cima dos homens. uma expectativa muito grande. Porque se pra vocês, homens, é que era dado o direito a falar sobre sexo, até hoje é assim, né? Vamos lá, tipo, que mulher você vê com um grupo no WhatsApp que compartilha vida de putaria? Nenhuma, né? De vocês aqui. Quantos grupos vocês têm no WhatsApp que tem esse compartilhamento de putaria? Então, vocês, homens, têm uma cobrança muito excessiva porque vocês têm esse acesso fácil, vocês falam de forma mais tranquila com os amigos. Então, acaba gerando uma expectativa muito grande em cima de vocês no sexo. O homem tem que performar, ele tem que saber... Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, poxa, o cara tem que ter uma ereção, manter a ereção, segurar a ereção, segurar a ejaculação, e ainda ter que dar prazer pra mulher. Saber qual é o ponto, qual é o lugar onde ela vai sentir mais ou menos prazer, fazer ela usar, e não é assim. Sexo é como se fosse uma dança. Pega uma pessoa, eu sou do Nordeste, tá? Então, tem um negócio que a gente gosta muito de fazer lá, principalmente nessa época, é dançar forró. Então, assim, pega um casal e bota pra dançar forró. É gostoso pros dois. Os dois têm prazer ali. Então, eu gosto muito de olhar o sexo como essa dança, onde as duas pessoas, elas estão se divertindo, elas estão juntas ali. Você acha que essa naturalidade do homem em falar sobre sexo e tal, e essa, talvez, a falta de naturalidade da mulher em falar sobre sexo, é uma questão mais biológica nossa, ou uma questão de tabus sociais e tudo mais? É total tabu social. Até porque, se a gente olha biologicamente, a mulher, ela é duas vezes mais potente que o homem. Em que sentido? Em que sentido assim? A mulher, ela é o único ser que ela tem um órgão no corpo, que é o clitóris, que a única função dele do nosso corpo é gozar. Coração, tá ali pra bombear sangue. Pulmão, tá pra filtrar o ar. Clitóris, tá pra gozar. Vocês não têm um órgão só pra isso. Se você for analisar também biologicamente, a glande do pênis, a cabeça do pênis, você tem ali umas 4 mil terminações nervosas. E é sensível pra caramba. Só a glande do clitóris, porque a mulher também tem uma glande, só aquela bolinha que a gente consegue enxergar quando você levanta o capuz ali, você consegue enxergar, só aquela bolinha bem pequenininha tem 8 mil terminações. O clitóris é aquela bolinha bem pequenininha e só ali temos 8 mil terminações nervosas. Se o homem tem 4 mil, a mulher tem 2 mil. E a mulher não goza. É uma questão biológica? Não é. É uma questão cognitiva? É uma questão de preconceito, de tabu que as pessoas têm. E no meu trabalho de dar aula, eu trabalho muito isso sobre a questão dos mitos sexuais, do tabu. Eu explico pros meus alunos a questão da construção. Eu faço todo esse processo sócio-histórico. A gente precisa olhar pro sexo nessa forma sócio-histórica. Não só psicológica, não só biológica. É um processo sócio-histórico. Todo profissional que trabalha com saúde, ele precisa estar apto a entender e acolher isso. Olha o que aconteceu recentemente agora com essa juíza. essa criança. Chegou a acompanhar? Não, não vi isso. Teve uma juíza de Santa Catarina que virou pra uma criança de 11 anos que foi estuprada e engravidou por conta desse estupro e virou pra ele assim, você não aguenta segurar mais um pouquinho? Por que que essa juíza, você acha que ela falou isso? Será que não tinha uma crença pessoal dela, disfuncional, atravessada, intervindo ali? Criança de 11 anos não é mãe. Então veja o quanto a gente, as pessoas, os profissionais que atendem essas pessoas precisam estar aptos pra ter esse olhar sobre sexualidade. Então, todo mundo transa, sexualidade é um tema recorrente, não temos profissionais capacitados para abordar com isso. Por que você decidiu ir por esse caminho, assim, de falar sobre sexualidade, se tornar uma sexóloga? Ah, o pior é que agora você pegou no meu calo. Porque, assim, todo mundo tem uma história muito bonita de uma dor que superou e chegou ali. Eu sempre fico encantada quando as pessoas contam isso, né? Ah, eu fui psicóloga porque eu queria me entender, eu virei sexóloga porque não sei o quê. Na realidade, eu não vim de uma dor. Eu cheguei na sexualidade por conta de uma facilidade. Pra mim, sempre foi tão natural, tão tranquilo, que eu entendi que essa minha facilidade pode ajudar as pessoas. E aí, na minha prática clínica, eu comecei a atender e ver que eu recebia muitos pacientes que já tinham terapeutas. Eles tinham terapeutas e eles vinham até mim porque quando chegava num ponto, por exemplo, numa queixa de fetiche, numa queixa de fantasia, numa queixa de uma ejaculação precoce, que ele achava, se a pessoa chegar, tô com a ejaculação precoce, vai pra Gabriela. Eu recebia muito encaminhamento pra fazer o que eu chamo de apagar incêndio. A pessoa chegava, vai, Gabriela, eu gosto de me vestir de mulher pra eu transar com a minha namorada, eu sou gay. Não. Ah, tá bom, obrigada. A pessoa saía. Ia lá, muitas vezes, no meu consultório pra tirar dúvida. E eu falo, gente, não precisa isso. Os profissionais podem se habilitar. Só que aqui no Brasil, a gente não tem formação. Na faculdade de psicologia e tal, tem alguma matéria mais específica sobre isso ou não? Não. Eu levanto até uma enquete que o pessoal que estiver assistindo, se for psicólogo, coloca ali nas respostas, se vocês tiveram a disciplina de sexualidade na graduação. Eu não tive. E quando eu dou aula, eu sempre pergunto aos profissionais, porque eu não dou aula só pra psicólogo. Eu dou pra todas as áreas. E eu pergunto, vocês viram essa disciplina na graduação? Ou no curso que vocês fizeram? Ninguém. Então, é esse o meu trabalho de formiguinha. Lidar com essa... Uma parte do meu trabalho, né? Lidar com essa dor do profissional que quer entender, quer abordar a queixa, quer acolher esse paciente e não sabe como. Eu faço... Eu cumpro esse papel. E também a minha outra paixão que é o trabalho na clínica. Que é aí onde eu coloco em prática esses trabalhos. Eu aprofundo, né? E consigo ajudar as pessoas. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau!